Então pensa o que você quiser fazer de novo Sarga-se, tá de pé no chão, no chão Mas pode ser que sim, mas não pode ser que não Uma marrom de creeper, tamão de vacilão Olha o trem bala, tá passando de carrão O bando do Leon, passando na sua mão Olha o G3 que eu trouxe pra você Mano, você disse que eu copiei você Pega essa visão, olha o que eu te falei No mundo do trap, mano eu sou o menino Ney Menino Ney que eu sou Agora nós levanta tá, seleção mais cara Menino Ney, Vinícius Júnior, essa dupla no ataque nunca pá Camisa 10 e faixa Lancei mais um hit novo Vários giram no sufoco Pode tentar apagar minha luz que ela brilha de novo Menor blindadão de fé Hoje tem tudo o que quer Viajando pelo mundo inteiro, eu sei o que tu quer Pode ser que sim, mas não pode ser que não Uma marrom de creeper, tamão de vacilão Olha o trem bala, tá passando de carrão O bando do Leon, passando na sua mão Olha o G3 que eu trouxe pra você Mano, você disse que eu copiei você Pega essa visão, olha o que eu te falei No mundo do trap, mano eu sou o menino Ney Se quer então vem Não mostre seu medo pra ninguém Quantos vão falar e criticar o que você tem Então pensa o que você quiser fazer de novo Saga cidade e pé no chão no jogo Pode ser que sim, mas não pode ser que não Uma marrom de creeper, tamão de vacilão Olha o trem bala, tá passando de carrão O bando do Leon, passando na sua mão Olha o G3 que eu trouxe pra você Mano, você disse que eu copiei você Pega essa visão, olha o que eu te falei No mundo do trap, mano eu sou o menino Ney É pra você Está melhor A Samba Tchau, tchau.